Saudações amigos, hoje nós começamos uma nova série com foco em um livro incrível e transformador que abre nossos olhos para eventos que vão mudar o futuro para sempre. Mas antes de entrarmos no livro, gostaríamos de começar com uma história que aconteceu algum tempo em uma pequena cidade de Connecticut, estado localizado no nordeste dos Estados Unidos. Nancy. George Rice era o único filho de George e Dorothy Rice. Nascido em 1933, George cresceu na fazenda da família em Bethlehem, Connecticut. À medida que crescia, George aprendeu a amar os livros. Um dia, ainda adolescente, ele subiu ao sótão de sua casa e se deparou com uma velha caixa que pertencera a seu avô. Curiosamente, George abriu a caixa e, para sua alegria, encontrou muitos livros. Puxando-os para fora, ele notou o nome da autora, Ellen White. Ele começou a ler e, quanto mais lia, mais convencido George ficava de sua importância e veracidade. Aos 15 anos, ele foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia Local. George compartilhou o que havia aprendido. Primeiro com sua avó e, depois, com seus pais, que se filiaram à Igreja. Seus tios e tias logo foram batizados junto com seus filhos. Esse foi apenas o começo de um impacto que o Dr. George Rice causou ao longo da vida em inúmeras pessoas, enquanto servia como pastor, professor do Novo Testamento e grego, autor e amigo. E a experiência do Dr. Rice é semelhante a inúmeras outras pessoas ao redor do mundo que foram significativamente impactadas pelos escritos inspirados de Ellen White, baseados na Bíblia. Agora, amigos, o livro no qual vamos nos concentrar nos próximos meses é O Grande Conflito, de Ellen White. Conhecendo as mensagens de importância vital contidas ali, ela escreveu Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro. Pois, em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer de meus outros livros. Agora, percebendo a oportunidade de sua mensagem, este incrível livro foi votado pelos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia como o livro missionário do ano para 2023 e 2024, com a intenção de colocá-lo nas mãos de milhões de pessoas por meio do projeto O Grande Conflito 2.0. E você pode conhecer mais sobre este projeto e baixar uma cópia gratuita do livro em vários idiomas em greatcontroverseproject.org Na importantíssima introdução, a autora explica a natureza da inspiração e revela como a Bíblia foi escrita. Ellen White escreve o seguinte A Escritura Sagrada aponta a Deus como seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas. As verdades reveladas são dadas por inspiração de Deus. Acham-se, contudo, expressas em palavras de homens. O ser infinito, por meio de seu santo espírito, derramou luz no entendimento e coração de seus servos, deu sonhos e visões, símbolos e figuras. E aqueles a quem a verdade foi revelada concretizaram os pensamentos em linguagem humana. Ela fala de uma manifestação especial do Espírito Santo nos últimos dias, citando Joel 2.28. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. E explica as percepções que ela teve enquanto escrevia o livro O Grande Conflito. Mediante a iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram patenteadas à autora destas páginas. De quando em quando me foi permitido contemplar a operação, nas diversas épocas, do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor de nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. Então, amigos, como podem ver, este não é um livro comum. Embora escrito por mãos humanas, foi inspirado e guiado pelo Espírito Santo. O propósito, escreveu Ellen White, é desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar os ardis de Satanás e os meios por que lhe podemos opor eficaz resistência, apresentar uma solução satisfatória do grande problema do mal, derramando luz sobre a origem e a disposição final do pecado, de tal maneira a manifestar-se plenamente a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com suas criaturas, e mostrar a natureza santa e mutável de sua lei. Esta será uma jornada incrível, pois juntos vamos estudar o livro O Grande Conflito. Como veremos apenas os destaques de cada capítulo, eu recomendo enfaticamente que você obtenha uma cópia impressa do livro ou baixe uma cópia gratuita, disponível em vários idiomas em greatcontroversyproject.org. Você também pode convidar um amigo para acompanhá-lo enquanto lemos juntos este livro oportuno. Enquanto aguardamos ansiosamente a leitura deste importante livro, eu convido você a orar comigo agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por inspirares profetas através dos séculos a escrever Tua inspirada e santa palavra, que exaltamos e valorizamos a palavra sagrada de Deus, a Bíblia. Mas sabemos, Senhor, que Tu inspiras os indivíduos de uma maneira muito preciosa e especial, tal como inspiraste Ellen White a compreender o entendimento profético. E, Senhor, pedimos que abençoes, pois as pessoas vão ler o grande conflito para entender esse grande conflito entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. E, Senhor, oramos para que, à medida que a verdade for revelada, para aqueles que estão lendo, eles vejam claramente que Tua mão tem guiado a Tua igreja e que em breve, muito em breve, o fim de todo o pecado vai acontecer e Jesus vai voltar para nos levar para casa, para estarmos com Ele para sempre. Tudo por causa da graça, do sangue e da justiça de Jesus Cristo. Obrigado por nos ouvirem-se e obrigado pela inspirada palavra de Deus e pelo grande conflito. Em nome de Jesus nós pedimos amém. Amém.